Investidores, Cardano sendo cotada a 35 centavos de dólar, desvalorizando 2,90% aqui no dia de hoje. A Cardano que nos últimos dias não conseguiu se projetar acima, se consolidar acima da região dos 40 centavos de dólar. Era justamente aqui a região que a gente tinha aqui no alvo, a gente tinha uma expectativa de ver a Cardano buscando esses níveis, ela buscou, mas não conseguiu romper. Por enquanto está deixando aqui um topo duplo dentro desse nível próximo dos 40 centavos e está se projetando para querer romper essa mínima aqui, que está aqui nos 34 centavos, que pode levar a Cardano então a retestar aquele nível de retração de FIBO entre 50 e 61, que já vai estar aqui na casa dos, vamos só dar uma sacada aqui, entre 29 e 31 centavos de dólar. Descer aqui para o 4 horas, a gente consegue ver aqui que a Cardano ela formou aqui um suporte dentro desse nível que ela está para testar, que está aqui nos 34 centavos. ela deixou aqui um topo, depois uma sequência de topos dentro dessa região, um fundo e mais um fundo. Então a gente está vendo aqui que ela está se projetando para quem sabe vir testar mais uma vez essa região dos 34 centavos como um suporte em um eventual cenário de rompimento. Então a gente pode ver ela se projetando lá para baixo para retestar o nosso retângulo verde ali. Vou voltar aqui para o time frame diário. Bom, a gente tem um cenário aqui na Cardano onde ela não conseguiu deixar um pivô de alta aqui no time frame diário. O pivô de alta acontece quando a gente tem um fundo seguido de um topo, seguido por um fundo ascendente e um topo ascendente. Isso acontece quando o mercado deixa um fundo acima do fundo anterior e um topo acima do topo anterior. A gente tem aqui um pivô de alta, certo? E a gente observa aqui na Cardano que esse pivô de alta não aconteceu. A gente teve um movimento de impulso de alta que aconteceu nesse ano de 2023 e agora pode ser que a gente tenha então a perninha corretiva, certo? A perninha corretiva que me parece aqui que vai se confirmar. E aí caso a gente tenha então a Cardano voltando a se projetar para cima novamente, e rompendo e se consolidando acima dos 40 centavos de dólar, isso vai validar o nosso alvo lá já próximo dos 60 centavos, que vai estar lá em 58 centavos de dólar. Aí sim a gente vai ter um pivô de alta sendo formado aqui. Isso aqui seria um belíssimo sinal de reversão de tendência. É um sinal que a gente está esperando aí na Cardano, mas que ainda não aconteceu. O cenário aqui para a Cardano é que ela continua em uma tendência de baixa, tá, investidores? Por mais que a gente teve um movimento de alta bem legal aí no mercado nesse ano, a gente já começa a ver um monte de carinhas aqui no YouTube, de traders, de analistas, tudo começando a falar de alta infinita e tudo mais, mas eu conheço as métricas do YouTube. Quando a gente fala que o mercado vai subir, o canal ganha muito mais inscrito, então os caras entram nessa pilha de ficar só falando que vai subir aí para ganhar inscrito, e acaba não trazendo aqui uma percepção mais verdadeira, né? Acaba não fazendo uma leitura verdadeira e levando para a galera que aqui no caso da Cardano a gente continua uma tendência de baixa, é uma tendência que proporciona para a gente oportunidades de acumulação e não de geração de lucro, né? Eu acho que ter uma expectativa de conseguir resultados no mercado nesse momento pode ser ilusório, então é importante ficar bastante ligado aí. Vou trazer aqui para um time frame semanal. Ah, eu queria mostrar para vocês no diário ainda que a Cardano não está conseguindo se projetar e se consolidar acima da média móvel de 200 períodos, tá vendo? De 200 dias. O preço médio da Cardano nos últimos 200 dias está aqui em 38 centavos de dólar, e a gente vê aqui que ela não consegue, o preço da Cardano não está conseguindo se manter e se sustentar acima desse preço médio dos últimos 200 dias, seria muito importante que ela conseguisse ficar acima dessa média móvel lenta. Então, um cenário aqui que ainda não é dos mais otimistas, no time frame semanal a gente está tendo aqui um contexto pelo menos até esse momento, a gente vê que o candle dessa semana, o corpo real dele está engolfando os candles aqui, de uma, duas, três, quatro, praticamente cinco semanas para trás, então um engolfo aqui bem forte que está acontecendo nesse momento, então com a confirmação desse engolfo de baixa aqui no time frame semanal e, é claro, um cenário de correção também lá para o Bitcoin, a grande tendência nesse momento é a gente ver a Cardano vindo buscar então aquela região entre 29 e 31 centavos e, novamente, a gente segue aqui no canal ainda monitorando os níveis de preço que estão bem mais lá abaixo, 15 centavos, 10 centavos de dólar, são níveis que eu acredito que fazem sentido aqui para a gente monitorar até porque não tem nada ganho no mercado ainda, apesar da alta que a gente teve aí nesse começo de ano, certo? Deixa eu ver aqui o índice de força relativa, que sinal que ele traz, no IFR a gente já teve aqui um pivô de baixa, primeiro a gente teve aqui essa situação de divergência de baixa, o mercado deixando topos ascendentes lá no preço, está vendo? E o IFR deixando topos descendentes aqui no indicador e a gente já tem também aqui então um novo pivô de baixa que se formou aqui no IFR, a gente viu que isso não aconteceu no preço ainda, então isso aqui pode ser um sinal de que o preço vai realizar esse movimento também, aí no caso seria então um rompimento para baixo aqui dos 34 centavos para vir testar o nosso retângulo verde, esse retângulo verde ele é, como falei, uma importante região aqui, não sei se foi na análise da Cardano que eu falei, mas enfim, esse retângulo verde ele corresponde aos níveis mais importantes aqui da retração de Fibonacci, a gente está aqui entre os 50 e 61 de Fibo, a gente também tem aqui algumas ocorrências de topos deixados nessa região, a Cardano também conseguiu se sustentar aqui em um determinado momento aí do passado, pode ser então que em um eventual cenário dessa perninha corretiva se formando, a gente pode vir então a Cardano vindo testar esse meio a um de Fibo que vai estar lá na faixa dos 29 centavos. É essa a leitura que eu faço aqui para o momento e eu vou voltar a atualizar a análise da Cardano aqui no canal nos próximos dias, certo? Se você gostou do vídeo, cara, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal